A bola está parando, ela não está parada, ela de fato não está parada, mas é difícil de perceber, porque ela está parando, você vê na imagem mais fechada, você vê que o gomo vermelho está ainda andando um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. É que o Everton bateu o tiro de meta, foi um chute do Santos para fora, a bola foi muito longe, ele pegou a bola que está ao lado do gol para repor rapidamente, jogou a bola rolando, ela estava terminando de circular e ele bateu o tiro de meta. É irregular? É irregular. Agora, espera um pouquinho, vamos combinar. E o Carilli também, vamos combinar, o Carilli em 2018 foi campeão na Minas Partes no jogo do VAR antes do VAR, que era aquele jogo do pênalti no Dudu, do Ralf no Dudu, que o Arthur marcou o pênalti e depois voltou atrás, e não havia VAR. E ficou toda aquela polêmica de que alguém teria falado para o Arthur que não foi pênalti. E era um lance, lá em 2018, de interpretação. Para mim, não foi pênalti, mas tem um choque. Se o Arthur entendeu que o choque era pênalti, era interpretação. O de ontem não é interpretação. Quando o Juca diz que o lance não é de VAR, eu discordo do lance do pênalti, que a gente vai ver na sequência agora. Vamos lá. Isso. Agora o aboramento. Ah, não, não, não. Eu queria ver o pênalti primeiro. Ah. Eu não sei se a gente tem... Por que eu acho que esse lance é de VAR? Porque o Klaus não está na diagonal. O Klaus está vendo na linha reta. Ele vem em linha reta. Então, ele não tem a imagem exata. Por isso que ele ficou na dúvida. Se o Klaus estivesse no posicionamento diagonal, ele teria visto a jogada, teria interpretado a jogada. E aí, eu acho que não seria lance de VAR. Se ele achasse que não era pênalti, não era pênalti. Embora eu acho que seja. Agora, como ele vinha na posição errada. Ele vinha atrás do Hendrick e do João Paulo. Então, por isso que era lance... Porque eu vou dizer para ele... Aqui tem outro apelamento. O João Paulo não pega a bola. O Klaus vai aparecer aqui na linha reta. Ele vem em linha reta. Ele não tem a visão exata. Por isso que ele espera o VAR. E você vê que ele não está marcando nada. Nessa hora que ele vem caminhando, ele vem caminhando lentamente porque ele não tinha convicção. Aí ele sinaliza tiros de meta muito timidamente. E espera o VAR. Horas ele espera o VAR. Porque ele não viu o outro lugar. Você estava posicionado melhor que o Klaus nesse lance? A sensação que eu tive... E aí eu vou até usar um depoimento do Marcos Assunção que estava atrás do gol. Na hora o Marcos Assunção fala nada. E de fato o lance é muito rápido e tudo mais. E aí tem aquele burburinho todo. E assim, da posição que eu estava ali no banco, quando o Hendrick passa, tem um jogador que está vindo na marcação atrás do Hendrick. Que cobre um pouco a minha visão. Eu, sinceramente, fui coberto pelo jogador que está vindo por trás, o Santos, e eu não vi o toque. Eu só fui ver depois o replay na imagem, que foi exatamente o que o Klaus foi ver no VAR. Para mim foi pênalti. Não tem nem discussão pênalti. A ação do João Paulo foi uma ação totalmente imprudente. Então não tinha nem do que reclamar. Pênalti. Mas no primeiro momento, ali, de onde eu estava, a sensação era de que não tinha sido. Inclusive o próprio Assunção, que estava atrás desse gol, muito mais perto, muito mais presente no lance, também ficou com a sensação de não pênalti. Eu quero repassar essa pergunta para você que está... Oi, Vibes. Eu estava na tribuna de imprensa. Na tribuna de imprensa eu também não achei pênalti. Na hora que eu acho que ele ficou esperando o VAR, eu fiquei, inclusive, imaginando se ele ia marcar pênalti ou expulsar o Henrique. Porque se o Henrique tivesse se atirado, seria o lance de expulsão... Seria o lance de expulsão, seria o lance de expulsão, seria o lance de expulsão, porque ele tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Só que no replay você percebe que o João Paulo não pega a bola e pega. É a imagem que o Klaus não tem. Se o Klaus vem na diagonal, se o Klaus estivesse na diagonal, você é bom estar no estádio. Se o Klaus vem na diagonal, ele vê e interpreta a jogada. Quer interpretar a jogada? E aí eu consideraria que não era lance de VAR, porque ele não teria visão para interpretar a jogada. Acontece que ele vem na reta. Então, por isso que ele caminha sem convicção, faz um sinal de tiro de meta. A minha impressão foi que ele não marcou nada e pôs a mão no seu ouvido. De fato, ele marcou o tiro de meta porque o João Paulo colocou a bola para cobrar o tiro de meta, mas ele autoriza colocar para o tiro de meta e faz assim e faz espera. imediatamente, porque ele não tinha convicção da jogada. Por isso que o VAR... É meio assim o movimento. É um pouco assim, esquisito. Quero repassar essa pergunta para você que está ouvindo a gente. Você acha que a arbitragem errou? Manda um joinha. Não, melhor ao contrário. A arbitragem acertou, joinha. A arbitragem errou, joinha para baixo. Aqui no chat que eu vou contar depois. O Breno Giroto mandou um superchat. Obrigada, Breno. Ele fala assim, esse lance do pênalti do Hendrik me demonstra que o clubismo chegou a níveis insuportáveis na internet. Nega-se a realidade para desqualificar os rivais. Bolhas de canais de torcida acentuam isso. De fato, quem é palmeirense está defendendo, quem é santista está contrariado. Daqui a pouco a gente contabiliza aqui. Acho que não, meu. Acho que a questão... A entrevista do Carini deixa claro isso. Ele não reclamou do lance do pênalti. Ele reclamou do tiro de meta. Ele reclamou da bola ter saído em movimento. Porque aí ele tem razão. Mas eu acho que ele está considerando... Pelo que eu entendi, ele está considerando esse lance aqui. Não só o lance do pênalti, aqui no superchat, né? Por isso que na pergunta eu englobo tudo. Arbitragem no geral nesse jogo. Errou? Quer dizer, acertou? Ou errou? Manda aí. Agora, Irnã, você fez uma entrevista com a Leila, forte, né? Porque ela falou que o John Textor é, abre aspas, um homem que deve ser banido no futebol brasileiro. Fecha aspas. Foi uma declaração para mim muito forte, muito contundente e muito corajosa, né? A Leila, assim, contando o bastidor dessa entrevista, quando eu cheguei no Allianz Parque, eu falei ali com o diretor de comunicação do Palmeiras, né? O Fernão. E eu falei, ah, pô, se a Leila puder atender a gente. A gente estava com um pré-jogo grande ali e tal, duas horas de pré-jogo. E ele falou, olha, a Leila topa. E aí a gente foi lá fazer a entrevista, enfim, ela colocou a escuta, falou lá com o Casemiro, passei com a Fernanda Gentil, aquela coisa de entrevista que vai rolando mesmo de pré-jogo e tal. E sabe, Domi, PVC, quando você vai pescando algumas palavras? E aí eu fui sentindo ela falando muito assim, aqui a gente tem transparência, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente vai sempre priorizar o que é verdadeiro. Eu falei, é possível que acho que alguma coisa, ela está querendo passar algum recado. E aí eu não tinha escutado ela ainda sobre a questão do texto, e sim apenas por nota oficial do Palmeiras. Eu tinha oportunidade ali, eu fiz a pergunta. E ela até abre a resposta dizendo, ah, eu não quero me alongar muito, mas dá a pancada. E ela fala que ele é um fanfarrão, que ele tinha que ser banido do futebol, enfim, usando frases muito fortes e muito contundentes, né? Que ele tem que provar, e deixou bem claro, assim, na fala dela, que o Palmeiras está processando ele, né? No caso do John Texor, na para civil, né? No caso, na questão civil e criminal. Então, assim, há um processo, são dois processos que correm e o Palmeiras não vai deixar barato. O Palmeiras vai até o final nessa questão do texto. Foi uma fala bastante forte que chama a atenção. PVC, se ele não apresentar as provas, né? E nada do que ele está acusando há algum tempo já for provado, ele pode ser banido do futebol brasileiro? Existe isso? Pode. A gente viu na reincidência, né? Foi o que o André Campos disse para a gente semana passada do Direito em Campos. Ele disse que ele pode pegar 360 dias de inspeção e ser banido na reincidência. Bom, se você levar em consideração que ele falou isso três vezes, uma em novembro, uma em dezembro, quatro vezes, uma 28 dias atrás dizendo que ia provar, e uma na semana passada, quatro vezes que ele falou, se a ferro e fogo ele já foi reincidente, mas ele vai ter um julgamento só na esfera esportiva. Acho que a lógica é ele poder pegar até 360 dias e a reincidência em 36. O que eu acho muito curioso, assim, a gente tem dois pontos. Então, um ponto é, existem casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro e, nos últimos dois anos, a Operação Penalidade Máxima, comandada pelo Ministério Público de Goiás, confirmou isso. Então, não é você dizer, tem que dar de ombros e o Texor é um fanfarrão e dane-se. Não é isso. A questão é que, curiosa a maneira como o Texor trabalha, isso eu já disse para ele, eu posso dizer porque eu disse para ele, o silêncio é a grande arma do investigador. Por isso o Ministério Público de Goiás não anunciou nada do que estava investigando e depois excluiu três jogadores do futebol para a vida inteira. Na verdade, o Sérgio Tadek excluiu, mas ele apresentou uma lista de 17 jogadores e de jogos da Série A investigados, nove jogos da Série 22 investigados, incluindo dois jogos investigados, Palmeiras em Juventude e Palmeiras em Cuiabá. Dois jogos investigados, mas sem confirmação de falsidade ideológica, de estereonato naqueles dois jogos. O que o Texor está fazendo é mais ou menos que eu dissesse assim, ô Domi, eu sei que você roubou a minha camisa da Austrália, eu vou aí na sua casa aprovar. Então, quando eu chegar na sua casa, você já se desfez da prova. Vamos combinar. Então, assim, não faz sentido a estratégia do Texor. Se tem, mostra. Se tem e não tem evidência, leva o que tem para o Ministério Público de Goiás. Porque o Ministério Público de Goiás tem dois anos de investigação. A chance do Ministério Público de Goiás cruzar uma informação já apurada com uma informação que ele traga é muito maior. Então, aqui é que está o grande pecado do Texor. A manipulação de resultados no Brasil há. A gente sabe. O Campeonato Brasileiro de 2022 está comprometido por causa disso? Não. O Ministério Público de Goiás diz, com todas as letras, que não há comprovação de manipulação capaz de alfetar os resultados esportivos. Nem da Série A, nem da Série B. Até que alguma prova nova apareça. PVC, só um adendo. Eu jamais roubaria a sua camisa da Austrália. Eu roubaria aquela do Real Madrid, tá? Só para deixar claro. Ela está aqui. Ela está aqui. Aqui na nossa... Só a prova de que você não a roubou. Olha lá. Aqui. Mas você sabe que dessas frases, ô Domi, a que mais me chamou a atenção é que você falou do banimento, que é uma alfa muito forte, evidentemente. E ela fala que ela, como a frente da Instituição Palmeiras, também é muito interessada em saber se existe algum tipo de manipulação. Claro. Deixei isso bem claro. Mas a frase que mais me chama a atenção e que é mais forte para mim, ela fala que o texo, com todas as letras, é uma vergonha para o futebol brasileiro. Palavras duras da Leila, né? Aqui no nosso... No nosso... No nosso sinquete informal, de joinhas para cima e joinhas para baixo, está ganhando joinha para cima, mas apenas dois joinhas de diferença. Então, temos muito palmeirense ou as pessoas realmente estão achando que a arbitragem foi boa. A gente tem o lance da cotovelada. Só para encerrar esse assunto, PVC, para você falar a sua opinião sobre esse lance específico. Eu não acho proposital. Eu acho que é um lance de cartão amarelo. Porque ele está de costas. Eu acho que o movimento dele vai até... Leva o braço até o Guilherme. Mas é um lance de cartão. É muito de interpretação, né? Porque a gente já viu o pênalti na Copa do Brasil sendo marcado com o jogador de costas, né? O Danilo Avelar no Corinthians e América. É muito de interpretação. Nesse caso, um amarelinho também, para mim, estaria muito bem dado. Não vi violência do Gomes. Uma coisa que todo mundo concorda é que o Hendrik foi um dos nomes. Acho que o nome, né? Dá para a gente colocar o Hendrik como o nome dessa final, né? Pelo menos desse último jogo. Aos 17 anos. E aí ele deu uma entrevista muito legal, né? Ele falou que quer ser ídolo das crianças. Eu achei muito bonito. Queria que você contasse um pouquinho aí dos bastidores dessa entrevista e desse título, que pode ser o último. Foi curioso, porque ele ganha o título, né? Ele é campeão. E tem uma... Eu estava observando muito, assim, as reações dele no banco logo depois do... Primeiro que ele não queria sair, né? Ele queria ficar até o final. E aí o Abel tira ele. E daqui a pouquinho eu vou dar uma informação sobre essa questão do Hendrik, né? Da questão da lesão dele, né? Ele coloca um gelo na coxa e fica lá no banco. Aí começa aquela ansiedade e tal de ser campeão e tudo mais. E ele fica ali próximo. E a Tatiana e Sassilotti, que era a quarta árbitra ali, quinta, teve que segurar ele, porque ele estava quase invadindo o campo. Só que o Palmeiras estava atacando ainda. Poderia ter feito um gol com um Hendrik quase dentro do campo, porque achou que estava terminando o jogo. E ele estava muito nessa ansiedade. E aí quando tem o apito final, ele vai comemorar e tudo mais, ele foi eleito o craque da final. Só que ele desce para o vestiário. Por quê? Porque ele foi pegar o telefone. E aí ele volta no telefone, ele está numa videochamada. Tipo, nem aí para o resto, para os protocolos e tal. Ele só queria ser feliz. Ele estava numa videochamada. E aí vem o Luan Souza, que é o assessor de imprensa do Palmeiras, e fala assim, meu filho, você tem um monte de coisa para cumprir aqui. Esquece esse telefone. E ele estava se divertindo, uma criança ali, feliz, campeão. Era a família dele? Deu para ver? Era a família, porque a família depois desceu. Tanto que ele dá a entrevista depois com o irmãozinho no colo, em vários lugares. Então, provavelmente, a família estava descendo, e ele já estava ligando, tipo, vem para cá e tal, sou campeão, vem para cá logo comemorar. A namorada também estava no gramado, enfim, o pai e a mãe depois desceram. Então, ele estava muito querendo falar logo com alguém da família. E ele desce para o vestiário e volta com o celular, sobe a escadinha do Allianz, já com o celular assim. Tanto que eu me aproximo dele para tentar entrevistar, e eu nem me atrevi a incomodar ou atrapalhar aquele momento, porque era um momento tão bonito, tão puro, tão genuíno, de felicidade dele no celular ali com alguém na videochamada, alguém da família. E aí ele é interrompido para dar a entrevista do crack, para receber o crack. E essa entrevista é muito legal, porque ele fala que gostaria de ser ídolo das crianças, que quer ser um ídolo nacional um dia, e fala diretamente para as crianças. E quando eu pergunto para ele o que é ser campeão, o último título, e olhar para trás e tudo que ele viveu nesse estádio com a camisa do Palmeiras, ele fala um negócio que eu achei muito interessante também, que ele falou que quando subiu a escada do Allianz Parque para entrar em campo, ele falou que foi como se fosse a primeira vez. E ele falou que olha que eu jogo com a camisa do Palmeiras e aqui nesse estádio, desde o sub-11. Então, ele falou assim, eu senti o mesmo friozinho na barriga do sub-11, hoje já sendo o Hendrick, que fez gol pela seleção brasileira em Wembley, no Santiago Bernabéu, jogador do Real Madrid, e cara, super consolidado no Palmeiras, ídolo do Palmeiras, multicampeão pelo Palmeiras. Então, assim, as respostas do Hendrick são muito do coração, são muito verdadeiras. É zero media training, é zero treinamento de entrevista. Ele é muito bem treinado, ele tem uma equipe espetacular que trabalha com ele, mas quando ele fala, ele fala com o coração, ele não mede palavras, ele não fica escolhendo o que vai falar, não pega a palavra-chave que ele ouviu de algum assessor e fala. Ele é um garoto, um adolescente, um jovem que fala com o coração. E isso é muito legal de estar não só vivenciando e participando disso, mas também saber que é um jogador que tem muita lenha para queimar na seleção brasileira. E aí